Just gonna stand there and watch me burn That's alright, because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear me cry That's alright, because I love the way you lie I love the way you lie Tu sabes bem que este sentimento já não é de agora No, só te peço por favor não te vás embora, love you E esperei tanto tempo pela nossa hora Nesta vida já é minha melhor aposta Na cama bem abraçados vendo Netflix Para além de namorados somos amigos Juro que só quero que tu fiques comigo Por o sentimento que está subindo a pique E quando eu olho pra ti fico sempre Oh, não quero ver um fim No, ajudaste-me quando eu estava bem low O teu nome grito no meu show E quando tu disseste que me estavas a amar Eu chorei sem saber se podia acreditar E esperei tanto tempo até esse dia chegar Eu sei que ao teu lado o que quero assentar Just gonna stand there and watch me burn That's alright, because I like the way it hurts Chamas-me de sábio, ligas a tendo Eu amo quando estás gemente Na cama dos teus lábios tu ficas mordente Essa tua chama sempre acende e apaga Da tua vida já não parte Já te disse que de ti não farte amor Com este é mesmo tão raro És o meu sonho Tudo o que eu queria Tudo o que eu componho Vai ser para ti, confia Tu és a única chama que me aquece Tu tiraste-me da lama Não me esquece That's alright, because I like the way it hurts Just gonna stand there and hear me cry That's alright, because I love the way you lie 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 Obrigado.